Então, gente, muito bem-vindo ao lançamento Oficina da Micro, tá? Um curso que me deu um trabalho pra fazer, mas que foi de coração pra vocês, tá? E dessa vez eu vou entregar ainda mais aquilo que eu sei, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês fiquem até o final pra gente poder entender de uma vez por todas. Eu não tô muito perto, não? Tá beleza, né? Pra gente entender de uma vez por todas que curso é esse, qual o objetivo desse curso, o que ele tem de diferente, né? Então, assim, primeira coisa, o Oficina da Micro é um curso que veio pra abrir a sua mente, né? Pra te libertar, porque você vai entender coisas que são pouco faladas, né? Então, assim, e vai entender também o quê? Que não existe o certo ou o errado, existe o mais conveniente pra cada caso. Vocês vão me ver falar disso o tempo inteiro. Por quê? Eu percebo muito que as pessoas julgam muito quando um profissional faz um tipo de postagem, né? Eu vou dar um exemplo, vocês vão me entender. Porque, às vezes, uma pessoa faz um afio-afio com um movimento contínuo. A outra faz com um movimento de vai e vem. Tá errado? As duas coisas estão certas. Não existe o certo ou o errado nesse caso. Existe o mais adequado pra cada situação, né? E a gente tem que levar em consideração também nós artistas. Porque cada pessoa se adequa a uma coisa de uma forma mais fácil do que a outra. Aquilo que às vezes é fácil pra mim, não é fácil pra você, né? E vocês vão perceber que nesse curso, eu falo o tempo todo que não existe o certo ou errado, até pra vocês desencanarem a cabeça de vocês, mas existem algumas regras-chave que essas não mudam, né? Então, essas regras-chave são, assim, as dicas valiosas de dentro do curso e que vocês não podem esquecer de maneira alguma, tá? Então, vamos passando aqui. Ó, pra quem é esse curso, né? E qual é o diferencial dele? Aqui? Não, isso aqui não. Tranquilo. Então, pra quem... Desculpa qual o foco, né, desse curso e se esse curso é pra você. Então, pra quem que é? Qual é o diferencial dele? O diferencial desse curso é que ele é focado 100% na mecânica da micropigmentação. A micropigmentação não é só você pegar um tebore ou pegar um dermógrafo e ligar, né? Então, ele é focado nisso, pra você entender o aparelho, pra você entender, né, tudo que você tá fazendo. Eu vou falando um pouco mais detalhado ao longo dos slides aqui, tá? Então, descubra o foco e se esse curso é pra você. Será que esse curso é pra você? Então, nós vamos descobrir isso juntos, tá? Pra você que já é uma micropigmentadora, seja você minha aluna ou não, não importa, tá? E pra você que é iniciante, que tipo de iniciante? Por exemplo, se você é uma designer de sobrancelhas, né, e você quer atuar com micropigmentação, mas você não quer atuar com micropigmentação de sobrancelhas. Você quer atuar com micropigmentação de lábios, você pode fazer primeiro o Oficina da Micro, no caso de quem for aí uma designer, né? E se você já é micropigmentador, esse curso vai vir pra te responder muitas coisas que talvez você ainda tenha dúvidas, né? Mas, Raquel, você não fala dessas coisas no seu curso de micropigmentação? Muita coisa é falada, só que assim, o mundo da micropigmentação, ele é gigantesco. Então, a gente precisa dividir os assuntos, igual, por exemplo, a medicina, né? Não é dividido as especialidades? A micropigmentação é a mesma coisa, vai dividindo. Pra quê? Uma hora você fica bom na sobrancelha, outra hora você fica bom nos lábios. Daqui a pouco é hora de você entender a mecânica, pra quê? Pra libertar sua cabeça, sua mente, e você conseguir criar suas próprias técnicas. Se for o caso, né? Então, é sim, pra quem já é micropigmentador, pra quem ainda deseja ingressar na micropigmentação. Tá? Então, eu coloquei essa foto aqui, por quê? O Oficina da Micro, ele veio pra ajudar as pessoas, né? Em relação ao uso do dermógrafo para iniciantes em lábios. Aquilo que eu falei, né? Você é uma designer, mas você não quer fazer sobrancelhas por algum motivo, né? Micropigmentação de sobrancelhas. Você quer fazer lábios, né? E tá tudo certo quanto a isso. Porém, gente, pra vocês aprenderem a fazer esse passo a passo que tá aqui, ó, do início ao fim de lábios, você precisa fazer o meu curso de micropigmentação de lábios. Isso aqui não existe na Oficina da Micro. Eu coloquei porque eu quero ser clara quanto a isso, né? Mas o que eu vou aprender, então, em relação a isso? Você vai aprender toda a mecânica de uma máquina pra você trabalhar com lábios com mais segurança. Se você nunca pegou em um dermógrafo e quer trabalhar direto com lábios, é isso que você tem que fazer. Mas por quê que com sobrancelhas eu posso fazer isso e com lábios não? Anatomicamente falando, a pele dos lábios é diferente da pele das sobrancelhas. E por isso que a gente tem tanta intercorrência com os lábios. Por falta de prática, de técnica, de não saber manusear exatamente, não saber o que você tá fazendo mesmo com o dermógrafo. Quer dizer, então, que no seu curso de micropigmentação de lábios você não ensina sobre o dermógrafo? Não tem como eu ensinar pra vocês micropigmentação e não falar do dermógrafo. Eu falo, falo dos parâmetros técnicos, das agulhas. Quem é meu aluno sabe que eu não tô falando mentira aqui. Ensino. Mas eu não ensino aquela profundeza da coisa, entendeu? E vocês vão ver que bacana que é esse curso Oficina da Micro. Deixei uma frase aqui, uma pergunta, tá? Se eu não trabalhar com micro de sobrancelhas, eu nunca vou poder trabalhar com micro labial? Se você viesse até a mim ontem, eu ia falar pra você passar pelo curso de micro de sobrancelhas primeiro pra depois fazer micropigmentação de lábios. Mas agora com a existência do Oficina da Micro, você pode fazer o oficina e depois fazer o curso de micropigmentação labial. Beleza? É um curso também pra tatuadoras, né? Eu tenho um público de tatuadores aí, né? Bacana isso. Eu admiro muito os tatuadores. Pra mim, eles são excelentes artistas, né? São os caras aí e as mulheres dos desenhos, né? Então, assim, admiro muito mesmo. Porque eles têm uma habilidade que eu não serviria para tatuar, né? Essa habilidade, assim. E eu tenho muitas perguntas deles, né? Posso usar minhas máquinas de pigmentos e tatuagem? Pode. Se você fizer o curso Oficina da Micro, você vai entender como que você vai usar a velocidade da sua máquina, né? Porque a gente sabe que as máquinas de tatuagem têm mais potência, né? O curso da agulha. Então, você vai entender que você não está tatuando, você está micropigmentando, né? Então, a Oficina da Micro vai te ajudar nisso. Depois, você faz o curso de micropigmentação ou de sobrancelhas ou de lábios que você desejar, tá? RB Academy, claro. Tem que puxar sardinha pra mim, né, gente? Então, assim, ó. Para profissionais da saúde. Por incrível que pareça, o curso Oficina da Micro surgiu por causa disso aqui, tá? Muitos dentistas, farmacêuticos estetas, biomédicos estetas, assim como eu, que trabalham aí com os preenchimentos labiais com ácido hialurônico, né? Gostariam de quê? De associar a micropigmentação labial com as técnicas de preenchimento labial, né? Entregar um resultado mais assertivo para os seus clientes. Mas esses profissionais não querem passar pela micropigmentação de sobrancelhas, né? Como eu falei pra vocês, a pele das sobrancelhas, ela é diferente da pele dos lábios. Por isso a gente tem mais intercorrência. Então, antes da Oficina, eu indicava passar pelo curso de sobrancelhas pra pessoa ter um pouco de vivência com o dermógrafo, pra partir pros lábios. Agora, com a Oficina, você faz a Oficina e parte pros lábios, se você é um profissional da área da saúde, né? Existem outras aí, outras classes de profissionais também, que talvez eu não tenha citado, que trabalham dessa forma e que gostariam de fazer somente lábios. Então, vai abrir muito a cabeça de vocês esse curso aqui, antes de fazer o curso de micropigmentação de lábios, tá? Então, posso fazer Oficina e depois lábios? Essa é a ordem pra você que é profissional da área da saúde e quer trabalhar só com lábios. Tá bom? Então, o Oficina da Micro substitui os cursos de micropigmentação de sobrancelhas e micropigmentação de lábios? Vocês vão ver que o conteúdo é diferente, tá? Só que o conteúdo completa os dois cursos. Então, Oficina da Micro não é só pra quem vai trabalhar com lábios, não é só pra quem vai trabalhar com sobrancelhas. Ele é pra quem vai trabalhar com tudo, até com óleos, com qualquer coisa de micropigmentação. Porque uma vez que você entende a essência disso, você faz qualquer coisa, tá? E, claro, você vai fazer um curso pra se especializar, né? Em cada área específica de micropigmentação. E aí a gente fala sobre o que dentro desse curso, né? Dermógrafo. A gente vai entender tudo sobre dermógrafo, tá? Eu percebo que as pessoas, às vezes, preferem trabalhar com o tebúrio por ter muita dificuldade com o termógrafo. E, de fato, ele é mais difícil. Mas falta também um ensino mais ali, ó, né? A gente frisar mais com o aluno sobre essa questão aí da mecânica do dermógrafo. Porque, na verdade, ele não é tão difícil assim como parece, né? Mas, se você aprofundar no assunto, estudar, levar a série, fizer os treinos, estudar, treinar e se dedicar, como tá aqui, né? Vai dar certo, tá? Então, assim, posso usar o mesmo dermógrafo para tudo? Tô respondendo, tirei pra responder, assim, perguntas que chegam muito pra mim, né? Pode, você não precisa comprar um dermógrafo pra cada coisa. Um pra sobrancelhas, um pra lápis. O mesmo que você vai usar em uma técnica, você vai usar em outra. O que muda são os parâmetros técnicos. E é isso que você vai aprender a mudar aqui. Tá bom? Por que entender do dermógrafo que você usa? Por que vocês acham que vocês têm que entender? Vocês acham que é só ligar? Não, aqui, ó, eu tenho uma aula dentro do curso que eu mostro pra vocês por que que fica falhado, por que que satura, tá? No caso de fazer linhas, contornos, né? E no caso da gente trabalhar aqui com shadow, com preenchimento de lábios, efeito pixel, sombreados, a gente também... Eu falo aqui pra vocês, né, a respeito disso. E o que que eu abordo nessa aula? As velocidades de mão, de dermógrafo, os movimentos. E aí você descobre junto comigo o quê? Quando você muda um detalhe, um detalhe pequeno mesmo, você muda tudo, tá? E a gente, às vezes, não se atenta a esses detalhes. A gente precisa que alguém nos fale e depois você fala assim... Gente, como que eu nunca pensei nisso antes, né? E aí a gente fala também muito sobre agulhas, gente. Muita coisa mesmo sobre agulhas, tá? Agulhas a gente aprende tudo sobre nomenclatura, diâmetro, número de pontas, né? O que que cada número de pontas pode fornecer pra gente como efeito, né? E aí, uma coisa muito importante também, que eu recebo até muito aí no meu suporte, é o quê? Que tipo de pele, né? Que tipo de agulha eu posso usar pra cada tipo de pele? Nesse caso aqui, ó, tipos de pele de sobrancelhas versus agulhas. Porque eu vou falar também tipos de pele de lábios versus agulhas, tá? Vamos falar primeiro das sobrancelhas, pra vocês entenderem. Então, o que que a gente fala nessa aula, né? Eu vou falar tudo sobre agulhas, como eu já falei, né? Até de como que surgiu lá a composição das agulhas, porque isso é importante, né? A questão da Anvisa. A sua pressão de mão é importante, tá? Pra cada tipo de pele, você às vezes vai exercer um tipo de pressão. Por isso que muitas vezes uma micropigmentação não fixa o chumba, tá? Porque você não se atenta a esse detalhe. As velocidades, tanto de mão quanto de dermógrafo, tá? E aí você descobre, pra cada tipo de pele, um tipo de agulha que seja mais específico, né? Que funciona melhor. Porque, vou voltar na minha frase, não existe o certo ou o errado. Existe o mais adequado pra cada situação, né? O mais conveniente pra cada situação. E aí, nesse caso aqui, ó, eu fiz uma ombra, uma shadow line, que é a mistura de sombras e fios, né? Pra aprender a fazer o passo a passo de uma sobrancelha como essa, isso está no meu curso de micro de sobrancelhas. Mas aqui, eu revelo pra vocês o quê? Que tipo de agulha dá mais certo pra esse tipo de pele, tá? Nesse caso aqui, eu usei uma agulha de uma ponta 0,30, por exemplo. Tá bom? Que é o diâmetro. Numa pele oleosa, será que fio a fio dá certo ou não dá? Porque isso existe uma polêmica grande, né? A respeito disso. Que tipo de técnica é melhor? Que tipo de agulha é melhor nesse tipo de pele por ser oleosa? Agulhas muito espessas não ficam tão legais nesse tipo de pele por conta da quantidade de poro que essa pele tem. O problema não é na hora. O problema é 30 dias depois. E o seu cliente te pagou pra ter um resultado que funcione por mais de 30 dias. Na hora, tudo são flores. O problema é depois. Então, é isso que a oficina da micro veio pra poder responder. Muitas coisas pra você evitar que 30 dias depois, quando concluir o processo de reparo tecidual, você não tenha efeitos indesejados. Aqui eu tenho uma ombre shadow, numa pele mista. Também usei uma agulha de 0,30 de uma ponta. Aqui eu tenho uma pele negra. Nessa pele aqui, ela chegou pra mim com erro de cor, com presença de cor fantasia. Tava levemente esverdeado, acinzentado. Levemente não, tava bastante. Tinha bastante saturação. E o design tava errado. Esse início aqui tava curto e não tinha ponto alto. Então, eu fiz uma primeira sessão de neutralização, tá? Nesse caso aqui. E eu usei uma agulha também de uma ponta 0,30. Tanto pra fazer a neutralização, né? Aqui eu não fiz despigmentação. Desculpa, eu não fiz despigmentação nela. Só neutralizei. Mas foi uma única sessão. E assim, a gente percebe ainda um fundo, né? Mas pelo que tava, a gente já conseguiu uma boa melhora. E foi uma sessão só até essa foto aqui. E a gente conseguiu arrumar aqui esse design. Pra quem não sabe, eu tenho curso de despigmentação e neutralização de cores fantasias também, tá, gente? A pele madura, né? Madura e fina, porque a gente tem a pele madura e resistente. Tem pele madura que ela tem uma resistência, né? Então, você precisa usar uma agulha específica pra isso. E aqui, no caso, uma pele madura e fina. Além de você usar uma agulha específica pra isso, você tem que dosar o seu peso de mão. Porque a pele é fina, né? Então, por isso que a gente não pode trabalhar com dimensões inúmeros de espessura de pele. Porque cada pele é uma pele. Cada pele tem uma espessura, tá? Pele seca, sensível e reativa, né? A gente tem aqui uma pele sensível, aqui uma pele mais seca. Aqui eu usei uma agulha de 0,30, mas poderia ter usado uma outra configuração. E aqui eu usei uma de 0,25. Vocês percebem que os fios ficaram bem fininhos, né? Bem natural. Então, assim, entenderam a essência da coisa? O que que tá acontecendo aqui nesse curso? Né? Bem interessante. E aí, agulhas em relação ao tipo de lábio. Muda? Né? Então, pra você entender esse tipo de conduta que você tem que tomar, você precisa saber analisar um tipo de lábio. Isso você aprende aonde? É na oficina da micro? Eu falo algumas coisas, mas você aprende mesmo isso lá no curso de micropigmentação de lábios. O oficina veio para completar por quê? Pra você conseguir deixar os lábios assim, você precisa entender 100% aí das velocidades e fazer qualquer técnica, né? Raquel, mas você não ensina essas técnicas no seu curso de micropigmentação de lábios? Ensino. Lá você aprende contorno invisível, efeito batom, revitalização de lábios, mais o quê? Mais o quê? Efeito pixel, tem um monte de coisa. É. Entendeu? Então, assim, só que o oficina, ele veio pra te mostrar o quê? As melhores agulhas pra você não errar, pra você não lesionar tanto o lábio da sua cliente, que tem agulha que pra lábio, ela, ó, ela dança no lábio e você só machuca. Tem agulha que é tão fina que o pigmento não desce aí, você nunca consegue micropigmentar, né? A pressão de mão, você precisa dosar também, dependendo do tipo de lábio que você tem ali na hora, tá? E as velocidades, tanto de mão quanto de dermógrafo. E isso, gente, em lábios, quando você passa por um curso desse, você entende melhor, e aí você tem, assim, o número de intercorrência é muito reduzido, né? Intercorrência em lábios também tem um fator muito agravante, que é a higiene do cliente em casa. O cliente, ele precisa limpar. Muitas vezes ele faz o procedimento e ele pensa que não precisa limpar. E pelo contrário, quanto mais ele limpa, melhor, né? Porque a gente sabe que a nossa boca, ela é cheia de germes e bactérias, então precisa limpar. Por isso que muitas vezes existem casos de infecção, né? E eu bato nessa tecla. Então, antes de colocar um caso de infecção na internet, falar mal de quem fez, tem que ver por quê, né? De repente não foi culpa do profissional. Também não tô isentando o profissional. Tem muito profissional que faz coisa errada por aí. Mas também tem muito cliente que não cuida. E lábios é complicado por conta disso. Falo isso também lá no curso de lábios. Eu fico falando o tempo todo dos outros cursos, gente, porque eu quero que vocês entendam muito bem o que é a oficina da micro, tá? Tipos de manobras. Aqui, nessa aula, vocês vão entender todos os tipos de manobras que existem na micropigmentação, tá? Fio contínuo, fio de vai e vem, shadow, movimento de arraste, movimento de pixel, movimento circular, movimento linear, né? E aí, gente, quando vocês entendem pontilismo, quando vocês entendem esses tipos de manobras diferentes, pra você criar suas técnicas juntando com todas essas velocidades e diâmetros de agulha, fica muito mais fácil, tá? Então, esse é o meu objetivo aqui com vocês, tá? Nossa aula de ângulos, né? Então, assim, essa foto minha aqui, eu já posto ela há muito tempo. Ângulos e efeitos. Quando você muda o ângulo, você muda o efeito, tá? Então, quanto menor for o seu ângulo, mais você implanta na pele. Então, quando você quer uma técnica mais marcada, você precisa diminuir o seu ângulo. Ângulo de 90 traz efeitos naturais pra gente, tá? Então, por isso que a gente ensina muito a trabalhar com ângulo de 90 graus. Porque hoje em dia, a micropigmentação, ela é pedida pra fazer de forma mais natural, né? Então, você precisa trabalhar num ângulo pra entregar naturalidade, né? De 90, senão você não consegue isso. Se você inclina um pouquinho, você já tem um outro efeito. E isso aqui responde pra vocês se é o número de pontas da agulha que vai implantar mais. E não é, tá? Peso de mão com o dermógrafo, tá? Então, nós vamos entender isso, tá? Com o dermógrafo. Essa aula é muito legal, tá? Então, assim, tem a pele gelatinosa, dei a receita pra vocês, tá? Tem a pele sintética e diversos tipos de texturas em pele sintética e também algumas frutas. Aqui eu selecionei as frutas que eu mais gosto, tá? Que eu acho que dá o efeito melhor pra você sentir diferentes tipos de texturas. Como se você estivesse simulando realmente uma pele. Porque a gente tem pele macia, gente, a gente tem pele porosa, a gente tem... Tô falando pele da sua cliente mesmo. A gente tem pele seca, a gente tem pele sensível, pele dura, pele fina, né? Então, a gente precisa treinar em diferentes tipos de texturas pra na hora que a gente vai atender, a gente não estranhar. Pra não ficar aquela coisa muito remota, só pele sintética em cima de uma bancada. Então, o curso é bem bacana. Ele ajuda vocês muito com isso daqui, tá? Então, resposta simples para problemas comuns, né? Por que que os fios esfumam? Por quê? Pode ser por diâmetro errado da agulha, numa pele oleosa, por exemplo. Pode ser o seu ângulo que não tá certo, né? Você tá inclinando um pouco a sua caneta ou até o seu tebore, né? O seu dermógrafo ou o seu tebore. Você não tá repassando os seus fios da forma precisa, como deve, tá? Por que que ficam falhas? Pode ser por peso de mão, pode ser por questões anatômicas mesmo, de pele, tá? Fala sobre isso no curso e mostra o porquê que anatomicamente falando, naturalmente a gente às vezes tem falhas. Precisa de pequenos retoques, tá bom? Por isso que eu não gosto de vender curso, isso é uma coisa minha, tá? Eu não tô falando mal de ninguém, não. É uma coisa minha. Eu não gosto de vender curso falando que você vai ter uma fixação 100%. Porque, primeiro que nada é 100%, né? Só pra começar. Depois que... Isso depende muito da pele, né? Depende também dos cuidados do cliente em casa. Mas anatomicamente falando, depende muito da pele, tá? Por que que não fixa? Como que foi os cuidados em casa, né? Beleza. Mas como é que tá o seu peso de mão? Onde você tá implantando? Você consegue identificar o seu peso de mão? Você sabe ali, ó, na hora que você olha, se tá profundo ou se tá superficial, né? Até a cor também do seu pigmento interfere. Às vezes você tá usando um pigmento muito claro, tá com medo, né? Isso existe muito. Por que... Por que temos tantas lesões em técnicas de sobrancelha, de shadow e de lábios, né? Por que que tem tantas lesões, gente? Às vezes a sobrancelha dá muita casca, até machuca mesmo. E os lábios também, dá aquela intercorrência de manchar. Por quê? Pode estar usando uma agulha errada, que não aguenta esse tipo de movimento, né? Agulhas muito finas não são ideais pra esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente vai ensinar pra vocês ali no curso, a gente não, eu, né? Que é só eu. Eu vou ensinar ali pra vocês no curso como que vocês vão aprender a ficar mais criteriosos e entender os porquês, tá? Aqueles porquês que não dá tempo da gente ficar falando nos outros cursos. Raquel, mas aí se eu fizer o seu curso de sobrancelhas e de lábios, de micropigmentação, não tô falando de oficina, eu não vou conseguir fazer micropigmentação de sobrancelhas e de lábios? Vai conseguir sim. Mas você quer ser diferente da maioria? Você quer sair da média? Então você faz o curso oficina da micro, beleza? Temos bônus no curso, né? E o bônus é de quê? Tebori. Vocês acham que eu ia deixar passar no ia, né, gente? Então temos aqui tebori em diversos tipos de texturas. Tô ensinando pra vocês aqui profundidade nessa pele que dá pra ver, ó. Bacana, ó. Comparando o tebori com o dermógrafo, tá? Essas profundidades, os movimentos. Aqui, ó. A profundidade ideal, né? É quando você faz uma micropigmentação no tebori e depois você pode testar, né, esse tipo de movimento e de profundidade aqui, né, pra fios, na frutinha chamada melão. E ali é a melhor fruta que tem pra vocês entenderem o peso de mão. Por quê? Assim que você passa, ela mina essa aguinha. Tá? Então, olha só. Dica de ouro dessa live aí. Não dá, né, gente? Aí já tô entregando o curso todo. Tô nada. Legal, né? Aqui é um vídeo, mas ele tá sem som. Aqui eu tô falando, né, por que que o curso Oficina da Micro chama a oficina. Minha mão toda suja, né, de pigmento, que é o dia inteiro testando as coisas. E mostrei aqui alguns dermógrafos, né? A gente tem resenha de, eu acredito que sete máquinas dentro do curso. O que é resenha? Mostrar pra vocês o funcionamento de cada máquina dessa, né? E aí não vai ficar muita dúvida pra você mais, porque aí você vai entender o efeito que cada máquina me deu nesse treino aqui, ó. Aqui tem um treino difícil, eu sei que tá clarinho, porque eu já tinha olhado isso. Não tá dando pra ver tanto. E um treino de ombrecheado feito com cada máquina, tá? E aí eu vou apresentando a máquina pra vocês, vou falando os prós e os contras e mostrando o efeito pra vocês, tá? O efeito pronto, assim. Então é bem interessante, vocês começam a entender e a olhar para o dermógrafo de outra forma. Preciso fazer o curso oficina, ó, peraí. Preciso fazer o curso de micropigmentação, mesmo assim, vamos supor que você não fez nenhum curso de micropigmentação, você fez o oficina. Precisa, porque você quer aprender a fazer marcação de sobrancelhas? Você quer aprender a fazer marcação de lábios? Então aí você tem que fazer o curso de micro de sobrancelhas e o curso de micro de lábios, que são dois cursos diferentes, tá? Sem contar que tem toda a parte teórica, né gente? A parte anatômica, anamnese, biossegurança, que é muito importante, tá? Isso você vai encontrar nesses cursos, no oficina não tem isso. Como eu falei, eu vou repetir de novo, o curso oficina da micro é voltado 100% para a mecânica, tá? Então você quer continuar aprendendo sobre anestésico, né? Só a minha aula de anestésico, ela é sucesso, né? Porque todo mundo gosta dessa aula. São mais de 50 minutos, biossegurança também é gigante desses cursos, tá? Pincelando rápido aqui para vocês, para também não tomar muito tempo. Mas o que que tem lá? Reparo tecidual, né? A marcação e o passo a passo, que é o mais importante, né? De você vendo ou fazendo ali numa modelo bem de pertinho. Então você quer aprender a fazer a micropigmentação em si? Tem que fazer os cursos de micropigmentação, tá? Então tá respondido para vocês aqui, ó. Se eu fizer o oficina, eu preciso dos cursos de micropigmentação? Precisa, tá bom? É diferente dos outros cursos que você tem? É muito diferente. Quando eu falar para vocês que tá lançado, vocês comparem. Clica lá no link da bio, tá? Do meu Instagram. Abre os três sites. Oficina, micro de sobrancelhas e micro de lábios. Vocês vão ver que o conteúdo não tem nada a ver um com o outro. Porém se completam. Né? Engraçado isso. Mas é assim mesmo. Porque eu separei isso daqui para vocês como se fosse uma área à parte da micropigmentação. Em que eu pudesse tirar um tempo, um curso. Só para falar disso de maneira muito profunda. Tá bom? Quem ainda não fez o curso de micropigmentação, pode fazer o oficina da bio? Pode. Depois faz, tá bom? E aí o que que tem lá dentro do nosso curso? Nós temos um caderno inteligente. Né? Esse caderno inteligente é diferente. Nenhum outro curso meu tem isso. Então, é bem bacana. Vocês vão entender o que que é esse caderno lá dentro. Tá? E aí a gente tem suporte VIP pelo WhatsApp. A Ciri tá falando ali em cima comigo. Ela tá pesquisando alguma coisa ali. suporte VIP pelo WhatsApp, guia do aluno, tá? Com informações importantes. Acesso vitalício. Acesso vitalício. Lista de fornecedores. Melhor que isso. Só dois disso, né gente? E olha só que certificado bonitinho. Pra combinar com a professora que tá toda de rosa lá dentro e com os slides. Que bonitinho. Achei lindo, gente. Delicado, né? E aí, né? É um curso para abrir a sua mente. Tá aqui, ó. A quantidade de aparelhos, né? Tudo que eu fui testando. Só que tá de uma forma mais organizada, né? Tudo que eu fui testando.